Tetracampeão baiano, campeão da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, ele vestiu a camisa de gigantes como Vasco, Vitória, Corinthians e São Paulo. Mas afinal, que fim levou Anderson Martins? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Anderson Vieira Martins, mais conhecido apenas como Anderson Martins, nasceu em Fortaleza em agosto de 1987. O Anderson chegou ao Vitória em 1999 com apenas 12 anos de idade e sempre se destacou nas categorias de base do clube baiano. Ele estreou no time profissional em 2006 e havia grandes expectativas sobre o que ele poderia render em campo, até mais do que o seu companheiro de longa data na zaga, o Davi Luiz, que hoje está no Flamengo. Porém, em agosto, num jogo válido pela Série C do Brasileirão, diante do Porto do Pernambuco, no estádio Veracruz, o zagueiro sofreu uma grave lesão que tirou ele dos gramados por quase um ano. Mas o zagueiro retornou em definitivo apenas no segundo semestre de 2007, participando de 15 jogos na Série B e, claro, ajudando o Leão no seu retorno à primeira divisão do Brasileirão. No ano seguinte, o Anderson se firmou como titular da Vitória e ganhou seu primeiro título baiano como titular. Em 2010, uma nova lesão o deixou de fora dos gramados por alguns meses, porém, ainda assim, ele manteve uma boa regularidade de jogos durante o ano, sendo tetracampeão baiano e chegando à final da Copa do Brasil. No final do ano, ele não conseguiu evitar mais um rebaixamento do Vitória Série B do Brasileirão. Então, ele acertou com o Vasco para a temporada seguinte e fez uma excelente dupla com o Dedé, inclusive levando o Vasco ao título da Copa do Brasil. O zagueiro, então, foi negociado com o futebol do Catar e jogou por muitos anos fora do país, voltando ao futebol brasileiro só em 2014, por empréstimo para o Corinthians, onde ele não conseguiu render e mostrar todo o seu futebol devido às lesões que atrapalharam ele demais durante o período que ele passou no alvinegro paulista. Ele voltou ao futebol catariano e, em 2017, de volta ao Vasco, o Anderson fez um campeonato excelente pelo Vascão. Porém, o jogador acabou se chateando com o que sempre acontece no Vasco, salários atrasados, enfim, ele acabou acertando a sua rescisão com o Cruz Martino em janeiro de 2018 e deixou de jogar pelo gigante da colina. Depois de deixar o Vasco, o Anderson acertou com o São Paulo e jogou no Tricolor do Monubi por dois anos, de 2018 até 2020. E ele, apesar de ter sofrido com lesões no começo, aos poucos foi se firmando como um dos zagueiros titulares da equipe do São Paulo e viveu um bom momento sendo peça importante para o Tricolor. Quando, por opção do treinador, ele voltou para o banco de reserva e acabou perdendo espaço na equipe titular, o Anderson preferiu deixar o São Paulo querendo ter mais tempo de jogo. Ele gostava mesmo de estar em campo. Acertou então com o Bahia, rival do Vitória, que foi o time que o revelou, e ele chegou ao Bahia a pedido do treinador, o Mano Menezes, que deixou o time pouco depois da chegada do zagueiro Anderson Martins. E com isso, bom, ele acabou sendo não tão bem utilizado assim no Bahia e mais uma vez ele acertou a saída dele de um clube. Apesar de ser um excelente zagueiro, o Anderson sempre sofreu com muitas lesões. Hoje, o jogador está sem clube, com 34 anos, e desde que deixou o Bahia ele não se considera aposentado, pois nas palavras do próprio Anderson Martins, ele ainda está muito novo para deixar o futebol. O zagueiro está num período de teste no CSA, onde ele vai ter a forma física avaliada e se aprovado, ele pode ser contratado pelo clube e olha, se tudo der certo, com o físico em dia, o jogador realmente vai ser um grande reforço no CSA. Diferente de alguns que acham que só porque tem um nome no futebol eles não podem se submeter a testes e avaliações, o Anderson Martins dá um show de humildade e demonstra que isso não é humilhação coisa nenhuma. Ele não tem vaidade e topou fazer o período de teste porque ele realmente quer voltar a jogar em alto nível. Afinal, não é uma humilhação e sim uma garantia tanto para o clube quanto também para a imagem do jogador. A gente daqui torce demais para que ele volte a jogar, seja por qual clube for. Mas eu quero saber de você, ele teria vaga no seu time? Ajustaria aí o miolo de zaga do seu clube? Conta aqui para a gente nos comentários e não esquece, claro, do like no vídeo. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!